Não adianta ficar Não adianta manter aparências Não adianta fingir e fugir Somos jovens demais pra largar nossas vidas Num vazio tão grande assim Nossa tristeza está muito além da rotina Acho até que tudo isso que vivemos nunca foi amor Não adianta vestir essa capa Nem se esquecer nessa televisão É um caminho fechado, é um tempo perdido É um sem solução Lá vou eu Solidão de novo Lá vou eu Consertar meu mundo Lá vou eu Pela vida foda Lá vou eu É tudo outra vez Nossa tristeza está muito além da rotina Acho até que tudo isso que vivemos nunca foi amor Não adianta vestir essa capa Nem se esquecer nessa televisão É um caminho fechado, é um tempo perdido, é um sem solução Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Solidão de novo Lá vou eu Lá vou eu Consertar meu mundo Lá vou eu Lá vou eu Pela vida foda Lá vou eu Lá vou eu É tudo outra vez Lá vou eu Lá vou eu Solidão de novo Lá vou eu Consertar meu mundo Consertar meu mundo Lá vou eu 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 É tudo outra vez Lá vou eu Lá vou eu E eu, solidão de novo, lá vou eu, consertar meu mundo.